Salve, salve família, Bria XC aqui e hoje com o início da nova série aqui no canal que vai ser mais ou menos uma arca de cada jogador que a gente for pegando mas dessa vez aqui a gente vai pegar o Sócrates como exemplo, então vamos iniciar hoje o episódio 1 da arca do Sócrates e nesse episódio aqui já está aí o nosso time, a gente caiu 1 de over comparado ao time que a gente estava lá no rumo ao UFC Champions que a gente vai continuar ainda, a gente vai continuar, eu não vou parar porque eu caí 1 de over, o time está praticamente a mesma coisa não mudou quase nada, em stats, em game, eu achei muito parecido as cartas que eu coloquei, o que eu mantive foi a zaga e o som somente e de resto foi tudo embora para eu conseguir contratar o Sócrates aqui aí vocês me perguntam, por que o Sócrates? Tanto jogador para contratar, barato, mais caro também, melhor, tinha o Gullit, KK aí eu decidi pegar o Sócrates porque o Sócrates é o Sócrates, é o doutor, eu gosto de jogar com o doutor, a gente vai vestir a camisa do timão daqui a pouco com ele e a gente vai ir um ADDA, porque 1x1 a gente só vai no rumo ao FIFA Champions, então infelizmente não vai dar rumo ao UFC Champions, perdão o homem já está com a vestimenta dele, mas eu acho que combina mais com o uniforme preto dele mesmo, que ele usa está até o número dele que ele usa, que ele usava no Corinthians, vote 8, quem sabe, sabe quem era fã desse cara que quando ele jogava no Corinthians sabe e a gente vai ir um ADDA para testar o homem, eu quero ver o chute dele, eu quero ver a finalização eu mostrei as stats dele básicas lá, mas eu vou mostrar tudo da mente agora ele está pegando uma boa velocidade, sem estar com 10 de class, senão ele ia estar 92 de over mas com 5 de treino ele está muito bom, com 100 de controle de bola ele tem 95 de passe, curto, lançamento 91, visão de jogo 97 cruzamento 91, curva 94, agilidade 88, reação 90, condução 97 aí a parte de defesa a gente ignora, mas a força dele é 85 que já dá para tancar e a parte de finalização eu gostei também, é legalzinha, não vai decepcionar e a regra dessa série aqui que a gente está fazendo é simples se a gente for trocar o nosso MI, a gente vai ter que trocar ele pelo Sócrates vai ser somente o Sócrates, o Sócrates não vai sair da conta até eu pegar uma carta dele então eu vou tentar dar uma investida em coins para se chegar algum dia uma cartinha dele aí a gente vai trocar, mas se não chegar a gente vai ter que ficar com essa carta ao longo do tempo e a gente vai improvisando, até lá né, a gente vai pegar umas reservas também para colocar no lugar dele mas ele não vai sair do time, ele vai estar lá no primeiro tempo depois ele sai e entra em reserva dele e vai indo por aí mas sem enrolação a gente vai começar aqui com o nosso teste dele a gente vai pegar duas partidinhas aqui para aquecer e vamos encerrar aqui o nosso vídeo que ficou meio curto mas é mais para uma novidade para iniciar a nossa série né o nosso episódio 1 que vai ser um episódio bem simples bem rápido a gente vai trazer também cortes de lives quando a gente estiver jogando o Roma FC Champions quando ele brilhar a gente vai trazer em torno da série então fique atento aí porque bora ver o que vai dar começou já aqui, João Félix esse João Félix aqui é diferenciado, ele é diferente só foi eu falar né cara, eu odeio quando acontece isso mano na moral, os caras parecem que não tem visão de jogo os caras do meu time não tem aí ó, o som faz falta é paia mano, é paia daqui o João Félix faz eu falei que ele fazia daqui ele faz daqui ele faz Zielinski 5-5 daqui ele faz também ó daqui ele faz daqui ele faz ah, mas eu puxei para o lado errado mas é só um teste eu quero que pegue no Sócrates vou pegar no Sócrates ah, qual foi mano, só que ele não aparece nunca apareceu ali, só que eu decidi dar o chute com o som ó, ele aqui agora tá, a chave foi lá no som errei o lado do Sócrates errei o lado do Sócrates vou fanar o Sócrates ali ó não, é o Felipe Anderson o cabelo é igual mano, a barba é igual é tudo a mesma coisa agora é ele ó, agora é ele não, o som caraca, eu tô cego em família você é louco, eu tô cego alguém apaga o meu óculos aí vou começar outro aqui que a gente não embaça não a gente não vai fazer cortes e o Sócrates não tá querendo aparecer não na verdade ele aparece só que eu tô errando muitas vezes então é pai, é pai mas a gente vai seguir no vídeo assim mesmo e espero que dê rendimento a essa série tanto pra mim que eu quero que seja uma série muito boa eu quero que dê muitas esperanças boas algo legal algo que dê pra fazer que a gente vai ter que fazer isso com outros jogadores futuramente quero deixar esse time massa aqui e ir atrás de um Cristiano Ronaldo da vida porque tenho certeza que não vai ter muitas cartas dele mas no jardim apareceu na frente mano que raiva quem é aquele ali na frente? ali é certinho é certinho o Fanag o som só olhar pelo número da cabeça que dá pra perceber quem é e o Sócrates não aparece mano eu tenho que colocar ele de atacante ali aí ele vai aparecer Zinho Eliski é brabo também brabo demais Zinho Eliski de novo o som de cabeça caraca meu goleiraço que cria um giro, 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 giro agora vai com o João João Félix João Félix João Félix esse cara aqui o padre deve ser diferente né esse João Félix aqui mano isso aí é louco eu falo o João Félix mas é pelo meme família é pelo meme tá eu sei que é o João Félix mas eu falo o João porque combina mais com o João né é o João Félix pô então não tem problema é o João tá ligado o João Félix ali é o Felipe Anderson a mesa 4 e eu acho que empatou ou o cara ganhou aqui do time eu acho que ele empatou não a gente ganhou essa aqui e é isso família perdão se o vídeo ficou ruim ficou ruim eu peço perdão mas era mais um pontapé pra o início da série porque o próximo episódio vai ter mais coisa vai ter gameplay certinho vai ter a narração que eu tô devendo trazer a narração do jogo pra vocês pra não ficar muito parado sabe o vídeo não tem nada só barulho da bola falta jogador gritando por causa de falta de carrinho e os meus rage né então foi mais um pontapé no próximo episódio da nossa série vai ter mais coisas e estou ansioso pra o próximo então se você também tá ansioso deixa o seu like aí se inscreva e até a próxima valeu fui eu gosto desses eu gosto desses eu gosto desses o que do